Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord, participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Teve duas doação aí no último dois meses aí. Teve duas doação. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Vou também de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui. Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord, link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Bem-vindos a mais um vídeo. Código C4 aí. Lembrando, ativo. Formulário na descrição. Bem-vindosão sendo entregue em breve. Nova remessa aí. E, manos, também tá rolando muito sorteio no Discord. Entrem lá. Estamos hoje com 700 dólares e mais um dia na série testando caixas aí, beleza? Hoje a gente vai testar a caixinha do Kawai aqui no csv.net. Caixinha custa 10.6 e vamos abrir todos os 600 dólares. E ali, vamos ver como que é o drop dessa caixa. Se é interessante, se não é. Se é uma caixa que parece compensar ou não, beleza? Lembrando, depois estamos em 700 dólares. Então, se a gente tirar aqui 400, não, 500 e 600 dólares, a gente praticamente ali perdeu só o bônus. Então, a gente seria profit os 500 dólares e o depósito, mas o brindizão, né? Então, é tudo acima de 500 dólares é profit. Porém, claro, nessa série testando caixas, nosso objetivo não é focar o profit. Claro que o profit é interessante, mas você abrir todo o seu saldo de uma caixa só nunca é recomendado. É meio difícil aprofitar dessa forma, por isso que você sempre tem que ordenar em várias caixas. Porém, a gente faz pra testar como que tá a quantidade de drops, se a caixa é interessante, se a caixa não é. Tem caixa muito boa, tem caixa muito ruim, tem caixa precificada bem, tem caixa precificada mal. E a gente testa pra vocês aí pra ver se tá bom ou não a caixa, sendo sincero, porque tem muita caixa. Você pode estar escolhendo qual abriu ou qual não abriu. Cara, por enquanto começou bem ruimzinha essa caixa. Por enquanto, bem ruimzinha mesmo. Bora, mais 10. Cara, 38 pra 51 é praticamente o bônus ali, cara. Até perder um montão, tipo, o cara era por ela, não era prejuízo, tá? É, tá, essa daqui deu bastante ruim. Essa daqui deu bastante ruim. 92, 100, não. Pior que não, pior que se pagou, cara. Eu achei que tinha dado ruim, pior que se pagou ainda, cara. Interessante. Bora lá. Opa, ganhava uma simóvel ali na Lula Molusco. Tá, essa daqui é uma abertura bem ruim, se a caixa 10 vem a 2, não foi bom. Essa luvinha aqui feia e cara, eu ganhei uma dessas já lá na Valve lá. Sorte uma vez na vida ou tá na morte. Cara, tem muito skin interessante nessa caixa, velho. Tem, ó, se pagou. Tem aqui Rabara, Unitaid, Bloodsport, Quantosmente, Breach. Cara, tem muito skin interessante nessa caixa. Mas elas não tão querendo vir, cara. Não tão com sorte aí. Vamos ver, vamos mais 4 aqui. Ah, não. Ah, hidropônica, esse seria um sonho, velho. Essa famazinha aí, cara. Silk Tiger também é legal. Veio a Player 2, veio 2 Player 2. 21. 55. Profitamos em cima do bônus. Isso é muito bom. Todo Profit em cima do bônus é absurdo. Porque você tá ganhando Profit em cima de 40% a mais do bônus já que você ganhou. Ó, Alp Boom. Profit. 80,99. Gastamos 53. Dobramos praticamente aí. Em cima do bônus ainda. Passou Luva. Vem uma Player 2. 87. Mais 10. Bora lá. Blonde in the Water. 106. Profitão. Pagou aí. Pagou em cima. Ainda pagou com bônus. Tá ótimo. Uma abertura rápida aqui. Deu ruim. 27 dólares. 53. Agora perdemos metade. Não pegou. E Primal Cyber. Cara, começamos aí com 700. Estamos no inventário com 616. Pagou em cima dos 40% de bônus aí. Tinha que ter pelo menos 500. Temos 600. Então, caixa interessante. Parece que eu não tive muita sorte nela. Mas mesmo a cela deu um Profit então. Então, a Kawai é uma caixa bem legal aí. Na minha opinião, vale a pena abrir ela sim. Caixinha totalmente aprovada aí. Caixinha edição limitada. Kawai. Caixinha nova no SESA Gonete. Bem interessante, cara. É isso então, guys. Entra no Discord participar do sorteio. Lembra de usar o código C4 e fazer o formulário. Manda mensagem no Discord lá se quiser acelerar os brindes. É isso então. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Você aí gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha. De forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo para quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. E aí